Música Isso aí rapaziada, começando mais um vídeo aí na companhia do Amarelinho hoje, está com o caiaquinho dele aí, estamos aqui para o lado de Cambaratiba, para baixo da barragem de Acang Bitinga, e vamos ver o que sai aí rapaziada, o dia está propício hoje, vamos ver se nós pegamos umas trairinhas aí para mostrar para vocês, para nós levar para casa para comer frita também, e é isso aí rapaziada, acompanha nós que vai estar bacana, o dia está bonito hoje, estamos juntos, pau no lugar! E aí rapaziada, primeira piranhinha, piranha Rafa? É, primeira piranha do dia hein, piranha ou piranhão? Piranha Show, está valendo, já destolou o dedão o bicho ó, pegou pelo lombo aí do baguá, olha lá o bicho está malo mesmo, até luva, Top, vai levar? Vai surtar? Vai surtar? Levar só traíra hoje rapaziada, top Rafa, estamos juntos! Ó, a primeira açãozinha do dia, ó, com a piranha já saindo aí, Primeira do dia, Ó, a isquinha? A isquinha sem nome aqui, que eu achei lá no recanto dos pescadores, Não, não é isso? Achei lá no recanto dos pescadores, Não é isso, a piranha pega muito tempo, O que nós mais vamos pegar aqui hoje é piranha, Top rapaziada, Primeira palharia do dia, ó, Amarelinha já largando o bichão, Olha que coisa linda, Top, esse daí vai para o frito rapaziada, Ó, briga mesmo, Linda amarelinha, aí sim, Bacana, Olha o danado aqui rapaziada, ó, Tá pego, mais um, mais um, Top, ó, Bichinho briga, hein, Vem cá, danado, 80, 80, Tabaco, De todo preço, Aí rapaziada, top meu primeiro apalharia do dia o danado eu acho que é o danado mais um, mais um, mais um mais um, briga mesmo menino olha mano, toma linha ah, danadinho eu sabia que eu ia pegar o ser rapaz olha lá, dublê amarelinho piranha olha, esse aqui é monstro, olha o tamanho rapaz, esse aqui é grande rapaziada, olha que bonitão cara ah, mas não deixou de ser um dublê né mano olha que bonitão, olha ah, danado eu acho que é mano é sim pela beicinha do bicho se força mais escapava ae rapaziada mais um karma mais um coisa linda menino bruto mais um oi toma, é forte cara que força cara amarelinho pegou mais um ó vem com salada esse é ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. O amarelinho tá aí, já vai dar um jeito pra nós ir nos negócios aí. Picar um tomate, picar uma cebola aí pra nós comer. Aí, ó. Show, rapaziada. Vamos encher a pança agora, encher o bucho e ver se nós tiramos mais os peixinhos. Vocês viram aí que perigo, rapaziada. Virou o vento aí, o riozão tava meio brabo. Daqui a pouco já dá uma parada já. Vai ver se nós arrancamos mais a palharia aí pra vocês, rapaziada. Tamo junto. Isso aí, rapaziada. Paramos pra comer aí, ó. O patezinho de sardinha com cebola tá pronto já. Os pãozinhos tá ali. Tamo chegando aí também numa porçãozinha de mortandela. Olha que lugarzinho enxonado, rapaziada. No pé de uma árvore aqui, ó. Uma hora. Uma hora. Tá formando um tempo de chuva ali pra trás, ali. Mas nós já tá perto pra ir embora também. Top, rapaziada. Agora vamos comer porque a barriga tá roncando. Põe as coisas aqui pra não é voltar a pescar, ó. Põe os apalharia que nós pegou já aqui na aguinha gelada aqui pra dar uma conservada no bicho. Isso aí, ó. Tá, vai? Aí, rapaziada. Ó, isso aqui foi que o amarelinho pegou, ó. Bruto. Bruto, velho. Só monstro também, ó. Nossa, vai caber tudo. Se não puder, a gente deixa dentro dos dois. Mais um, tá, mas isso aí, né? Só que mais um, ó. Que dois. Ai, tá, mas dois. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Bora encher de novo, hein? Isso aí, rapaziada. Dei uma paradinha aqui, ó. E o amarelinho tá poitado ali também. Vamos brincar com as piranhas aqui, ver se sai uma traíra também. Vamos ver. E aí, rapaziada. Ó, brincando com as piranhas. Ah, escapou. Filha da mãe. Filha da mãe. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Estamos encerrando o vídeo. O dia foi bacana. Pegamos bastante peixe hoje. A palharia, piranha. Hoje saiu uns pares de peixe, rapaziada. Vamos amarrar o caiaque ali e vazar lá pra Bauru. O tempo deu uma fechada. A chuva tá chegando já. O vento virou também. E é isso aí, rapaziada. Eu agradeço todo mundo que acompanhou aí até agora. de todo mundo com Deus aí. Um forte abraço. Até a próxima. Ó no gato! E aí, rapaziada.